O Brasil deverá colher quase 189 milhões de toneladas na safra de grãos 2013-2014, um aumento de 0,7% em relação ao período anterior. O destaque novamente é a soja. Os dados foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O último levantamento da produção de grãos aponta que o Brasil deve colher 188 milhões e 700 mil toneladas na safra 2013-2014, um aumento de 0,7% em relação à safra anterior. A soja continua sendo o principal destaque, com quase 4 milhões de toneladas a mais que a safra passada e uma área plantada de mais de 29 milhões de hectares. A produção atinge o segundo lugar mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. A Conab comemora o crescimento inédito nos últimos 10 anos. Celebramos essa produção brasileira, números absolutamente fantásticos, em pouco tempo. São 10 anos que a soja ganhou dimensões impressionantes do país, numa aliança produção, tecnologia e políticas públicas que nós nunca tínhamos percebido no país. Arroz, feijão e trigo também tiveram saldo positivo na produção, de acordo com o levantamento. Mas, em algumas regiões, fatores climáticos prejudicaram a produção, causando uma redução de 4,9 milhões de toneladas em relação a janeiro. De acordo com a Conab, a retração se deve principalmente ao excesso de chuvas no Mato Grosso e à estiagem no Paraná. De acordo com o governo, o próximo levantamento, no mês que vem, será decisivo para mapear a produção de grãos da safra 2013-2014. A expectativa da Conab é que o total destinado ao plantio de grãos no país chegue a 55 milhões de hectares nessa safra, uma alta de 4% em relação à safra de 2012-2013. Legenda Adriana Zanotto